Com as bases de medicina, você só vai ficar? Não, não, você vai mesmo para condicionar, mas na microfilma, acho que eu vou fazer um paralelo entre o negativo de trato fotográfica e o negativo de microfilma, que atualmente o poliéster. O acetato substituiu o metrado e veio o poliéster, substituiu o triacetato. Na área de laboratório de dívida, já existem trabalhos laboratoriais que mostram a deterioração do PET liberando o etanol. Quer dizer, também liberam ácido, um álcool usado na sua produção, como os outros liberam ácido. E aí você, eu sei que isso, a deterioração vai demorar. O que você faz? Você fica preocupada, fica receosa ou vai continuar usando o PET no acondicionamento? Olha, eu acho que as inovações são necessárias. A pesquisa exatamente leva a gente a adotar outras soluções. O que a gente tem visto, acho que tem que procurar essa pesquisa e avaliar, mas é um material que tem funcionado muito bem. O papel também terá que ser mudável em algum momento, ou eventualmente até a troca desse invólucro no futuro. São poucas as opções que a gente tem ainda, né? Não sei. Tem que pensar, Antônio. O que você sugere? Bom, eu sugiro que eu continue usando o PET porque a deterioração do PET, se você utiliza todos os tipos de princípios que você fazão de climatização e temperatividade adequada, essa deterioração vai demorar muito. Ah, então tá. Isso aí. Então dá para continuar usando. Dá para continuar usando. Então tá bom. Mas isso é importante. O Antônio tem sido nosso muito parceiro agora. Estamos com saudades de você. Pois é, eu tenho que ir avançando. Porque até para entrar em um monte de cidade, eu acho que você está lá em Corumbá. Oi? Você está em Corumbá. Você não está no Rio. Você sabe o quanto você é precioso para a gente. Antônio, nossa, tudo, né, Antônio? Descarte dos químicos no centro. Foi ele que nos orientou. Foi todo o caminho. O projeto de pesquisa do... do teste de atividade fotográfica. Antônio remontou a Câmara. Aliás, a Câmara está lá disponível. A gente podia conseguir doar para vocês, né? A gente continua trabalhando juntos. Mas Antônio, é isso aí, Antônio. Eu não vou saber responder sem você. É isso aí. Tudo que a gente faz, a gente manda para o Antônio testar. E é assim que tem que ser a interação entre as várias áreas. Obrigada. Gente, mais alguma questão para encerrar? Oi, Sandra. Eu tenho uma questão em relação à documentação do acervo. Vocês têm sempre tocado na tecla de que, se não haver uma documentação, não pode haver um projeto de digitalização desse acervo, de cuidado com ele. A palestra, inclusive, está sendo muito instrutiva, né? Porque eu sou jornalista, não sou da área de... propriamente de acervo. Mas eu trabalho no acervo da TV Brasil. E a gente tem essa questão de... Como a gente vai cuidar do nosso círculo de fotografias e fotografias? E boa parte desse material não tem uma identificação. A gente não sabe quem é o autor dessa fotografia. A gente só sabe quem. Tem ali alguns personagens ou foram fotografadas durante a produção de algum programa. Então, às vezes, a gente não pode usar esse material para ser republicado nas produções. não pode ser usado pelo jornalismo. E a gente fica nessa questão. E aí? A gente continua guardando esse material? A gente doa? É uma questão que a gente esbarra sempre, né? Eu acho que tem que investir na identificação desse material, na pesquisa e na organização. Não doar ou se desfazer. Não sei que seja por uma boa causa, para que ele seja pesquisado, identificado, organizado. Mas, sem tudo, é a informação desde a produção tem que acontecer associada ao objeto que vai ser preservado. Eu acho que, nesses casos, tudo bem. Você é exatamente. A gente sabe que a gente sabe que a gente sabe. Sim, sim. Eu acho interessante também que você até colocou na sua fala e que a gente conversou um pouco naquela última visita também que você teve lá no Arquivo Público do Estado, né? A importância também de você, para a gente que trabalha com a organização, isso é fundamental. Para quem trabalha também com fotografia, como fomos para a história fundamental. Mas a Sandra levantou a questão também da importância de se tentar levantar o máximo possível com o desagamento, o histórico também, né? A história daquele documento, quer dizer, não apenas do acervo, né? Mas a história de como esses acervos entram nessas instituições, o próprio histórico de tratamento, quer dizer, se ele já teve alguma ação de preservação anterior, de conservação, que tipo de igólogo, que tipo, né? Isso foi... é importante também. E isso vai indicar sobre a vida do acervo, né? O quanto que a gente pode pensar que ainda vai ter esse acervo para a gente. E com relação aos negativos desse acervo, a gente pode não ter tanto tempo assim para conhecer esse material. O material vai se deteriorar. E é isso, né? A gente entra em diversos tipos de coleção, mas você tem que entrar nos profissionais certos. Tem que ter pesquisador documentalista. Sempre. Tá? Bom, gente, diante do adiantado da hora, enfim, o professor André já está chegando também, mas enfim, por uma falha na publicação, ao invés dele vir para aqui, para o arquivo da cidade, ele foi para o arquivo nacional, e está adiantando novamente o que aconteceu para o rumo dele. Mas enfim, como já está adiantado, né? A hora já está adiantada, eu vou sugerir que a gente faça agora a interrupção para o almoço e a gente retoma. Aqui na programação dava previsto para a gente retornar às 14 horas. Mas eu acho melhor a gente fazer essa interrupção agora e a gente retornar às 1h15, tá? Agradeço mais uma vez a palestra da Sandra, a presença de todos, e convido a todos para estarem aqui de novo nessa sala da tarde. Agradeço mais uma vez.